A portaria muda as restrições para a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. A recomendação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é impedir a entrada de pessoas contaminadas por variantes do novo coronavírus aqui no país. Entre as novas regras está a exigência de testes do tipo RT-PCR para embarque e desembarque de tripulação marítima. A portaria também permite que moradores da Venezuela que vivem na fronteira com o Brasil tenham livre trânsito entre as cidades consideradas gêmeas. Também está autorizada a regularização migratória de pessoas em situação de vulnerabilidade, o que vai permitir a retomada da interiorização de imigrantes pela operação acolhida do governo federal.